Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Firme na rei? Então tá chique Galerinha, vou fazer um vídeo rapidinho aqui, tentar fazer um vídeo sem corte Pra mostrar esse filhotinho de coruja aqui E contar um pouquinho da história dele Beleza? Galera, esse filhotinho de coruja Coruja barranqueira ou buraqueira que a galera conhece por aí Ele foi encontrado por uma amiga da minha esposa E eles não conseguiram achar o ninho ou o buraco Que porventura ele saiu ou caiu, não sei como é que foi E ficou sem saber o que fazer E acabou lembrando da gente, que a gente gosta dos bichos e tal E acabou trazendo essa cruz pra cá pra gente tentar salvar Na verdade, hoje é dia 6 6 do 11 E essa coruja veio pra cá sábado passado Hoje também é sábado, dia 6 né E essa coruja veio pra cá uma semana atrás Chegou bem pequenininha Uma bolinha de pena E graças a Deus A gente tá conseguindo aí manter ela Ela saudável aí né Ela chegou bem pequenininha aqui E nos primeiros aí Nos primeiros 3 dias aí eu vermifuguei ela Eu tô usando uma seringuinha pra dar o vermifugo com água pra ela E aí vocês devem estar perguntando com o que que a gente trata um bichinho desse aqui né A gente tá usando aqui Carne comum, normal de vaca A gente cortou em fatias aí Umas fatias pequenas aí Um bife E... E tá conseguindo cuidar dela dessa forma Como eu disse já faz uma semana que ela tá aqui né Então eu vou... Vou tentar alimentar, fazer um... Fazer uma refeição com ela aqui Pra ver que... Pra mostrar um pouquinho também pra vocês Como é que a gente tá cuidando Eu acho que eu vou fazer esse vídeo em 3 partes Já era pra mim ter feito no... Bem no comecinho né Pra mostrar ela bem pequenininha Mas aí a gente... Esperou ela afirmar mesmo pra... Pra tá... Pra tá começando essa... Esse vídeo aí Beleza? Então eu vou fazer esse vídeo hoje Daqui uma semana eu vou fazer um outro vídeo Pra mostrar a evolução do crescimento dela Cresceu bastante Mas vai crescer muito mais Se Deus quiser E no terceiro vídeo A gente vai fazer a soltura dela Né? A coruja é um... É um animal silvestre aí Não pode ter em cativeiro E é isso aí Vamos lá Vamos alimentar ela Graças a Deus Tá bem esperta já Ela tá comendo super bem Chegou meio fraquinho aqui Nos primeiros 3 dias Deu vermifugo pra ela Talvez agora na segunda-feira Depois da manhã eu vou Vou tá entrando com uma vitamina aí Aí vai ser show de bola Semana que vem Quem sabe A gente já faz um outro vídeo Da evolução E na outra semana E na outra semana Faz o vídeo da soltura Se Deus quiser A gente tem aqui na minha cidade um Um poço da polícia Ambiental Pode ser que a gente leve ela lá Pra fazer uma reabilitação Não sei como é que vai ser A soltura dela na natureza Ela vai Por tá sendo cuidada no bico aqui Pode ser que ela Não consiga caçar Enfim Pegar o alimento dela na natureza Então lá O pessoal do ambiental Tem uma base lá E a gente já tá tendo ideia De talvez levar ela pra lá Pra tá pegando informação E Enfim Dá um Dá um desfecho legal Pra essa corujinha aqui Pra ela Se Deus quiser viver Normalmente aí na natureza Aí agora a gente dá um pouquinho de água Pra ela aqui também na seringa E assim vai passando No dia a dia aí Então é isso aí galera Queria fazer um vídeo sem corte aí Mas bem no final Acabou a bateria E Então era só isso mesmo É um bichinho que Que parece ser muito Doce aí com o ser humano aí ó Costuma bem Tá bem de boa aqui E se Deus quiser vai Vai sobreviver aí pra Pra gente fazer a soltura dele Beleza Forte abraço Fernando Maia mais uma vez Com vocês aí Galera Que não se inscreveu aí ó Se inscreve lá Dá um like no canal Tá ajudando a gente Deixar o canal Cada vez melhor aí E é isso aí Até a próxima Abraço Tchau Tchau Tchau